Seja muito bem-vindos, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal do Cruzeiramento Eu sou o Matheus, hoje o pré-jogo de Cruzeiro e Grêmio, jogaço aí pela Série B Então já se inscreva no canal, deixa o like e solta a vinheta aí Finalmente galera, depois de um bilhão de anos o Cruzeiro volta a entrar em campo Um hiato aí grande, né, do time do Pessolano, Cruzeiro que deu uma empolgada E aí ficou uma semana treinando, mas agora vamos enfrentar o Grêmio Nesse domingo, 16 horas, mais conhecido como 4 horas da tarde No Independência, um jogo que é um confronto direto entre as duas equipes A tabela mostra isso, né, o Cruzeiro tá ali colado com o Grêmio Uma disputa rodada a rodada E que nesse domingo terá aí um confronto direto entre as duas equipes O jogo vai ser no Independência, como você sabe O Mineirão aí não vai poder tá recebendo o Cruzeiro por conta de shows, né Mas a carga que foi posta no Independência já foi esgotada O Vinícius aí da diretoria do Cruzeiro confirmou que os ingressos praticamente se esgotaram A carga aí de cerca de 20 mil ingressos pro jogo contra o Grêmio no Independência E a torcida vai ser fundamental, como já foi contra o Brusque, como já foi contra o Londrina Vai ser contra o Grêmio, porque talvez é o jogo mais difícil que a gente vai ter até aqui Então o torcedor precisa estar ali junto com a equipe Pra essa partida, a gente vai contar com o retorno de alguns jogadores O Canezinho, por exemplo, que não joga aí há algum tempo por conta de lesão Tudo indica que vai ser relacionado pra partida Não pra se titular, mas pra pelo menos configurar o banco de reservas ali E a gente também pode ter a estreia do Rafael Silva, né O atacante que o Cruzeiro contratou, ainda não jogou com a nossa camisa Pode ser relacionado pro jogo de domingo e ser uma opção no banco de reservas Agora falando da escalação, o time que o Paulo Pessolono deve mandar a campo Deve ser esse que eu vou colocar na tela agora Mantendo o esquema de três zagueiros O Paulo Pessolono deve mandar Rafael Cabral no gol O Zé Ivaldo, zagueiro pela direita O Oliveira, zagueiro centralizado E Eduardo Broc, zagueiro pela esquerda Não vamos ter o Léo Paz como ala direita Porque ele tá machucado, vai ficar um tempo aí fora de combate Deve ser o Giovanni Jesus Inclusive torço muito pra ser o Giovanni Jesus O ala pela direita e não o Romulo Giovanni entrou bem na última partida Fez um gol, deu uma assistência Tá com moral, deve ser o titular Na ala esquerda devemos ter o retorno do Rafael Santos Não foi titular na última partida Mas acredito que deve retomar a condição dele No meio de campo, pra dar uma segurança ali na defesa Deixar a zaga bem protegida O Willio Oliveira e Neto Moura Os dois tão fazendo uma boa dupla nas últimas rodadas Devem ser mantidos E na frente, na ponta direita Direita, Luvanor, pra puxar pra canhota Até a chance do chute O Jajá na ponta esquerda Pra ser esse cara da velocidade Esse cara pra quebrar as linhas do Grêmio E na frente, centralizado Nossa grande referência Edu, o Imperador Azul Que vem fazendo o gol a rodo aí E é nossa grande referência pro ataque Eu acredito que esse vai ser um time Um time competitivo Um time que tem atuado bem nas últimas rodadas Um esquema que tem encaixado com o Cruzeiro Esse esquema aí com três zagueiros Tem dado o Cruzeiro uma nova cara Depois do Cruzeiro ter caído um pouco de rendimento O Cruzeiro conseguiu se reinventar Podemos dizer assim E esse é o time que deve enfrentar o Grêmio Domingo, às quatro horas da tarde Um jogo que vai ter transmissão da Globo Pra quem mora em Minas E quem mora no Rio Grande do Sul também vai passar Ou então no Premier Como passa todos os jogos do Brasileirão Você pode estar escolhendo aí Entre as duas transmissões Então essas são as principais informações Desse confronto direto Confronto de equipes que estão lá no topo da tabela Vai ser um jogaço Desfrutem desse jogo O Cruzeiro voltando a enfrentar aí Um time grande aí do cenário nacional No Brasileirão que é o Grêmio Então desfrutem e tomare que a gente consiga Uma vitória Nem que seja aquela de meio a zero É muito importante pro Cruzeiro se estabelecer Lá no grupo dos quatro primeiros Então é isso Mais uma vez eu peço pra vocês Se inscreverem no canal E deixarem o like É muito importante O canal tá passando por um momento conturbado De strike Problemas aí com o YouTube Mas vamos superar E eu peço que vocês sigam com a gente aqui Pra conferir os próximos vídeos do canal Então é isso Muito obrigado E até a próxima Obrigado 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 Obrigado